Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa maravilhosa que eu amo de paixão e que eu tenho certeza que vocês gostam também, que é Harry Potter. Como vocês sabem, Harry Potter é uma série de livros, são sete livros, escritos pela autora inglesa J.K. Rowling. Vocês não sabem a história desse livro, eu vou contar pra vocês já já, mas vamos falar um pouco mais sobre o que aconteceu com essa mulher. Primeiro, pra falar que ela ficou trilhardária, né, de tanto que ela vendeu esses livros. Porque eu sou rica! Mas até Harry Potter chegar às livrarias e nós entrarmos em contato com esse mundo mágico, J.K. Rowling levou portada na cara um monte de vez. Tentou um monte de editora, ninguém queria, achou que não ia dar certo. Porém, uma editora publicou uma quantidade pequena desses livros, fez um bata sucesso. O primeiro deles é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Fez um sucesso do demo, J.K. Rowling continuou e aí no sétimo ela disse que ia parar. Quê? Mas, pra não deixar o mundo mágico de fora, ela ainda escreveu os livros. Como os Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os Contos de Beedle e o Bardo, Quadribol Através dos Séculos e Hogwarts Uma História. Todos esses livros também foram publicados. Vai chegar às nossas mãos e eu até tenho os Animais Fantásticos. Porque esse livro pequenininho aqui é bonito como ele foi publicado, né, porque tem até aqui propriedade de Harry Potter. Você vai abrindo o livro, ele tem até algumas anotações que tecnicamente seriam feitas pelo Harry e esse tipo de coisa. Então é interessante você comprar esses livros, se você puder, por conta disso. Agora vamos falar da história. Pra vocês que não conhecem a história, o que eu acho muito difícil. Harry Potter, a gente conhece a história dele desde que ele era bebê. O livro e o filme começam no momento em que o Harry é um bebê. E o Dumbledore e a Minerva, que são professores da escola de Hogwarts, eles levam o Harry para a sua tia, que é a irmã da mãe dele. Sim. E ele fica na casa deles até completar 11 anos. Quando ele completa 11 anos, ele recebe a carta de Hogwarts e descobre que ele é um bruxo. Tá bom, né, Roberto? Depois disso, ele vai para o mundo mágico de Hogwarts, onde ele conhece um monte de gente. Ele conhece o Ronnie, o Hermione, conhece um monte de gente filha da puta, tipo o Draco também. A sinopse principal é essa. No primeiro livro, nós descobrimos uma pedra. A brisa do crack é o seguinte. Que é a pedra filosofal, que ela te protege. Ela te protege e te deixa... Que eu tá além, mano. Durante esse primeiro livro, esse primeiro filme, o Harry está se acostumando com Hogwarts, já que ele acabou de chegar, ele tem que lidar com seus inimigos e tudo mais. Enquanto isso, acontece um monte de problema na escola. E todo mundo tentando entender o que que tava acontecendo. E perto do final, ele descobre que o vilão do filme tá tentando voltar, que é o Voldemort, que é o vilão principal dos livros e do filme, né? O vilão mora, assim. Tem até uma briga dele com o Harry. Bem resumidamente, é isso. Já na Câmara Secreta, que é a sequência, acontece mais treta pra vida do cara. A Câmara Secreta foi aberta, que é uma câmara que tecnicamente existe em Hogwarts, apesar da Minerva e dos outros professores não darem muita atenção pra isso. Ficam falando que não existe, que na verdade é só uma lenda. E eu me lembro dessa cena do filme, que a Minerva, ela chega a falar sobre a Câmara Secreta, como ela foi criada. Que o Salazar Sonserina, que é um dos criadores das quatro casas de Hogwarts, ele criou a Câmara Secreta pra proteger um monte de coisa. Enfim, durante o filme, vai acontecendo coisas com os alunos. Eles ficam sob um feitiço que eles ficam petrificados. É perigoso. A Minerva fica falando que tem que fechar a escola, e o Harry desesperado, porque ele ama aquela escola, ele e os dois amigos, o Ronnie e a Hermione, eles ficam tentando resolver o problema. Procurar quem é o responsável, pra então falar pro diretor e resolver o problema todo. No final, ele descobre quem era que tava causando as tretas todas, quem foi enfeitiçada, que foi a irmã do Ronnie, que inclusive é apaixonadíssima por ele. Aí no final, mais uma vez, o Harry descobre mais coisas sobre o Voldemort. Ele descobre sobre o passado dele, descobre que o verdadeiro nome dele é Tom Riddle. Tem o livro, né, o diário dele, que durante o filme, e o livro, ele conversa com o diário. Depois disso, eles têm umas tretas todas. O Harry destrói o diário no final, e aí acaba. Aí vem o terceiro livro, a gente achando que ia estar tudo bem, menos treta, né? Acontece a melhor coisa da minha vida, porque pra mim é o melhor livro e o melhor filme, na minha opinião, tá? Que a gente conhece o padrinho do Harry, que é o Sirius Black. É interpretado pelo Gary Oldman, que eu adoro de paixão. O Sirius é uma das minhas paixões. Uma das minhas tatuagens que eu queria fazer era escrever Padfoot aqui no pulso, que é o Mofadinhas, que é como ele é chamado pelos amigos dele. O Sirius foge da prisão, né? Todo mundo achando que ele era um assassino, tinha matado 12 trouxas. E, na verdade, não foi ele. Ele foi acusado injustamente, a gente descobre isso durante o filme e durante o livro. Eles falam sobre a época dos marotos, que são chamados os quatro, que é o James, o pai do Harry, o Sirius, o Pedigrew, a gente descobre que ele, que na verdade matou os 12 trouxas, e o Lupin, que é o professor de defesa contra a arte das trevas. A gente descobre que é um animago, que é uma pessoa que pode se transformar em algum animal. Então nós descobrimos várias outras coisas no universo de Harry Potter. Algumas coisas que não são mencionadas nos filmes, por exemplo, os vampiros, que também existem nesse universo, é importante lembrar, porque é legal pra você ver que no mundo de Harry Potter existem de tudo, né? Lobisomem, vampiro, ninfas, sereias... Maconha! Pro vídeo não ficar longo, eu vou parar no Prisioneiro de Azkaban, tá? Porque senão vai ficar enorme. Mas se vocês ficarem curiosos pra saber o resto, pra saber sobre os próximos livros, os próximos filmes, Cale-se de Fogo, Ordem da Fênix, procura na internet... Vá tomar no caneco! Algumas outras coisas que são mencionadas no livro, que aparecem no livro e no filme, que eu vou falar pra vocês, que são detalhezinhos legais de mencionarem, caso vocês não conheçam a história. Ou pra você também que é fã, pra lembrar de algumas coisas. Hogwarts, quando você entra em Hogwarts aos 11 anos, você é selecionado pelo chapéu seletor. Ele manda você pra uma das quatro casas de Harry Potter. Cada uma tem uma personalidade, por assim dizer. Então cada um deles é enviado pra uma casa. O Harry é enviado para a Grifinória, que é a casa-chave de Hogwarts. Grifinórias são para aqueles que são corajosos, valentes. Então o Harry foi pra essa casa. A Sonserina, que é a grande inimiga da Grifinória, são para aqueles mais ambiciosos. Não que eles sejam ruins, né? Porque muita gente fala, nossa, a Sonserina é tudo ruim. O símbolo da Sonserina é uma cobra, uma serpente, e da Grifinória é um leão. Você pode ser até um leão gay, mas sei de leão. Já a Corvinal, que pela Pottermore, que é o site da J.K. Rowling, onde você pode brincar, você faz um teste e ele te manda pra uma casa. E a minha casa, oficialmente, é a Corvinal, que eu até comprei o cachecol, né? Minha tia trouxe pra mim quando ela foi pros Estados Unidos. Que a Corvinal é a casa daqueles dedicados a aprender mais. Eles são também considerados os mais bonitos da escola. A Corvinal é incrível, muita gente esquece da Corvinal, mas são duas personagens só dessa casa, que são importantes na história, que é a Cho Chang e a Luna, que eu adoro de paixão. A Luna é provavelmente a personagem que eu mais gosto de todas. Eu sou igualzinha a ela. Hã? O quê? Ah, tá. E a última casa, que é uma casa que é amicíssima da Corvinão, que é a Lufa-Lufa. Lufanos e Corvinos se dão muito bem, segundo ela, que são a casa dos populares, aqueles super... E aí, brother, tudo bem? Não. Hello, darkness, my old friend. Um personagem que realmente é mencionado no livro e que é legal de lembrar é o Cédrico, que no filme é o Robert Edward Cullen. Viado. Pattinson. Então, essas são as quatro casas de Harry Potter. Próximo a Hogwarts, nós temos Hogsmeade, que é uma cidade onde existem várias coisas pra eles irem nos finais de semana. As Três Vassouras, que é um bar famosinho no livro, né? Dedos de Mel, que é a loja de doces. O Harry queria muito ir no terceiro filme, no terceiro livro. E foi, conseguiu, com a capa da invisibilidade que ele ganhou no primeiro filme, no primeiro livro. Tem o banco também, Gringotes, que é por ali. E agora, no parque do Harry Potter, eles fizeram o dragão maravilhoso. Ele cospe fogo. Quando eu olhei aquele banco, eu quis gritar e morrer, porque foi sensacional. Eu não tive a chance de ver isso quando eu fui, mas eu adorei. E fiquei fascinada quando eu vi as imagens. Mas, enfim. Temos também o Beco Diagonal, onde você compra os seus itens. Onde você compra o seu uniforme de Hogwarts. Onde você escolhe a sua varinha, olivanders. Tem também a Beboca Diagonal, que é a parte meio magia negra. O Harry, acidentalmente, chega lá no segundo filme. Ele falou errado, ele não conseguiu falar Beco Diagonal. Acabou saindo isso. E ele foi parar nesse lugar estranho, onde você encontra coisas estranhas. E, também, é claro, pra finalizar, porque se for ficar falando de Harry Potter, tem muita coisa. Além de Hogwarts, só pra vocês saberem, tem mais escolas. No livro é mencionada até uma escola brasileira, que no filme não aparece, mas é o... Porque foi uma escola que não conseguiu passar, parece, pra disputar o cálice, né? Olha só, o brasileiro tá sempre nessa. Ela conseguiu chegar lá. Que coisa. Tem essas escolas, que eu me lembro das duas, que vão até Hogwarts. Durmstrang, que é a do Victor Krum. E tem a Bux Batons, que é da França, e que é a escola da Fleur de la Corre, que casa com o irmão do Rony, inclusive. Dando bastante spoiler. Só vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu tenho. É o vira-tempo, que tá aqui no meu pulso, eu tô usando ele o vídeo todo. Pomo de ouro. Tem também a minha camiseta, pra vocês verem ter agora. Que é o raio, e tem vários itens. Ai, que delícia! Eu tenho também, que eu ganhei de presente, o colar da Corvinal. É o brasão da casa. Enquanto eu vou mostrando os livros pra vocês, eu vou falar sobre quadribol. Quadribol é um jogo famosérrimo, é como se fosse futebol pro Brasil. E que você sobe numa vassoura, tem três arcos na quadra, assim, no campo de quadribol. E que você tem que acertar ali pra fazer pontos. Ou o apanhador pega o pomo de ouro, que vale 150 pontos, e aí acaba o jogo e finaliza. Falando sério, se eu praticasse quadribol, eu com certeza seria apanhadora. O Harry, ele é apanhador por conta do tamanho dele. Porque os apanhadores tem que ser pequenos. Então, eu com certeza, seria uma apanhadora. Tem os filmes também. Criaturas Fantásticas, Animais Fantásticos e Onde Habitam, já começou a ser filmado. E o Newt Scamander vai ser interpretado pelo Garoto dos Miseráveis. Hoje é dia 18 de agosto e as filmagens começaram ontem, dia 17. Eu sou muito ansiosa, porque é ver Harry Potter mais uma vez no cinema, de certa forma. E só pra vocês ficarem informados aí, sobre tudo. Pessoal, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, ou se eu falei alguma bosta, pode dar um dislike aí. Mas eu prefiro que você dê um like, por favor. Porque eu sou muito simpática. Se vocês gostaram de outras coisas, ou de algo mais, por favor, clique em gostei também. O que vale é me ajudar, porque eu sou uma pessoa ótima, linda, maravilhosa. Ai, que linda! Diga nos comentários, fala pra mim seu filme preferido, seus personagens preferidos. Eu amo o Círio demais, vocês que também querem casar com ele um dia. Perdeu, porque eu já casei. Se você ainda não é uma preguicinha, por favor, se inscreva logo aqui embaixo, que o Google guia você. Um beijo no coração e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho